E ae pessoal aqui é a Paloma, hoje estou jogando online enfrentando Ryu, confira o vídeo até o final, comentem para eu falar com vocês também e também se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas, bora para o vídeo, yes! Nossa meu, Ryu está bem diferente, samurai, agora você vai ver, vai ficar apelando com essa magia, eu treinei minha cabeçada que eu estou errando, agora você vai ver! Lá para lá, não quer me agarrar nada, estou me aproximando, preciso virar isso, vai cair nesse canto, yes! Erra um pouquinho, pilão aéreo! Oh my god, agora você vai ver! Puxa vida, fiz a leitura errada, achava que ele ia pular, fica dando um back dash, ah, estou morrendo! Calma, muita paciência, vou chegar para dar meu... o que não deu para dar meu pilão! Samãozinha! É, erra aí um pouco também... Me aproximando na paciência... Capra! Caramba! Virar esse jogo, gente! Lariate! Toma de novo! Tchau, amigo! Bufa! Eita! Matos! Da onde vem a miséria? Puto seu! Hehehe! Eita! Seu parry aqui, meu! Agora você vai ver! Saiu do meu pilão, né, seu safado! Tá parecendo mais um predador com esse cabelinho! De novo! Que maldade você ficou comigo! Ah não, cara! Pra cima, gente! Fica aí! Vai! Agora eu posso dizer que é o verdadeiro comeback! Oria! Meu, se eu tivesse ido para cima, eu teria morrido! Agora é a minha vez! Agora é a minha vez! Vou enfrentá-lo! Tá pronto! Toma aqui, ó! Pilão na cara! Ajeitando o cabelinho do predador! Ele tá do pão, esse rio! Chega, né? Nossa! Putz! Preciso virar isso de novo, gente! Toma! Pilão! Acima! Que lindo! Continua! Toma, pilão! Vai tudo! Não fui! Toma! Meu zangelo se viu um gol! Cai dando seu rabo pra você ver! Ah! Putz! Putz! Aí não dá, cara! Eita! O Scouter, né? Toma! Você solta o seu VT, eu solto o meu CA! Oria! Putz, meu! Deveria ter defendido! Ah! Esperança! Ah! Dá seu golpe aí sozinho! Hahahaha! Você ganha! Pessoal, veio mesmo! A amiga aqui pra jogar! Vamos lá enfrentar esse personagem de novo! Pessoal, veio mesmo! Pessoal! Esse rival! Ah! Tô apanhando! Ah! O que você vai... Eita! Toma, pilão! Tô aqui se deslizando na água! Hoje não! Cabeçada! Cabeçada! Astana Praia! olar! Tô uma mãozinha! Eu também tenho! Hahahaha! Pensei que ahi que eu esqueci... Folha... Eita! Tomar cuidado... Pra ele virar um jogo aqui... Putz, eu deveria lembrar Dessa farofa Toma aqui, pilão Pessoal, torçam por mim Valeu que vocês estavam acompanhando Até agora, gente Acabou com esse Puxa vida Tá, preu Toma a cabeçada Ai, gente Eu deveria ter adivinhado Essa farofa Não Essa farofa me atrapalhou Não acredito Eu preciso vencer Vai, deixa eu ver mais um pouquinho Mais um pouquinho Ai, eu errei também Ai, que raiva Não é fácil Não é fácil Tá bem esperta Oh my god, agora você vai ver Vai, solta o seu raduco pra você ver O que você vai tomar Para de defender Eu pulei Eu pulei Eu pulei Quando eu e ele soltando a Duke Eu já tinha pulado Ah, riu Ah, nevoso Toma Puxa vida Gente Gente Ah Ah Não Parry Você vai ver Ah Caralho Não Ah, meu Tô bem Essa luta Deixou eu cansado Vai Pra você vai Pra cima Fica aí Continua aqui Yes Vou fechar bem bonito Errou Putz Oh, não Ah, morre aí Meu Perdi meu Perfeito Fica valendo O importante é ganhar Ficar pensando Atenção Pensei Não virar o jogo Toma Bem na minha ajoelhada Eu tentando chegar perto Mais rápido Toma Oriar Cabeçada Yes Vitória bonita Agora eu não erro Oriar Obrigada 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 Meninas E é isso aí Pessoal Obrigada Por ter acompanhado O vídeo Até aqui Valeu Por se inscrever No canal Comentar E acompanhar Sempre os vídeos Então Até a próxima Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.